E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente dar continuidade no projeto da Today 2019. Isso mesmo, hoje é dia da gente dar continuidade nesse projeto. Eu comecei ele tem alguns dias aqui no canal, em que eu falei pra vocês que eu quero modificar a minha Today. Pra quem não conhece a minha Today, eu tenho uma CG Today, ano 89, que eu uso pra fazer alguns correzinhos e também pra testar algumas interesseiras por aí. E no vídeo de hoje eu quero dar continuidade nisso. Eu sinto que a Today ainda precisa de algumas alterações, então pro negócio não ficar parado, a gente tem que continuar modificando a Today. E hoje eu parei pra pensar no que que a gente deve fazer, porque o motor da Today ainda não foi decidido qual que vai ser. Eu tô pensando aqui um jeito de eu decidir qual que vai ser o motor, porque eu tô fazendo algumas pesquisas de qual motor que dá pra colocar na Today, se é um motor de estrada ou motor de twister. Eu tô lendo algumas coisas aí na internet sobre esse assunto, mas eu tô ficando bem confuso, tá ligado? Porque, mano, tem muita informação. Tem gente que falou que o motor de estrada mexido fica melhor do que o motor de twister original, mas se o motor da twister original já pensou ele mexido também, fica aquela dúvida, tá ligado? Mas o motor de estrada também tá disparado na frente, muita gente tá pedindo pra mim colocar ele. Eu preciso ir em alguma oficina, tá ligado? Especializada nesse tipo de coisa pra mim tirar minhas dúvidas, que é o que eu tô planejando de fazer essa semana. Mas antes eu preciso fazer uma modificação na Today, que eu vou mostrar pra vocês agora. Nossa Todayzinha tá aqui, tá ligado? E o motor dela, ó, pra vocês verem. Por que que eu quero mudar? Olha a situação do motor dela, rapaziada. O motor dela tá bem enferrujadinho, tá bem feio, né? Nada mais justo que a gente colocar o motorzão aqui nessa motoca. Só que tem alguns detalhinhos nela que eu acho que a gente precisa mexer, tipo essa manopla aqui. Olha a situação da manopla, tio. O retrovisor também não tá com aquelas coisas, ele tá gasto aqui, tá tipo enferrujado. O manete, ó, tá um pouco descascado, tá ligado? Eu acho que a gente precisa mexer alguma coisa nele, vamos ver. O farol também, ó, tá com fita isolante. Vai vendo, olha que bagulho louco. Fita isolante no farol, filho. Você brinca. Então, vamos na captura dessas pecinhas novas aí, ó, pra Todayzinha, porque ela tá precisando, tadinha, ela precisa de uma reforma. Ó, pra vocês verem que eu não tô brincando. Olha a seta dela, o jeito que tá, mano. A seta tá apontada pra baixo, tá ligado? Você vai ver, deixa eu arrumar esse negócio aqui, ó. Aí, pronto. Ah, agora ficou bom, né? Vamos ligar esse trem aqui, ó. Vocês verem que o painel não acende igual a da S1000, né? Mas o painel é bonito. Ih, vral na Todayzinha, meu filho. Guarda comigo. Vamos lá, né? Primeiro de tudo eu vou passar ali do Thiago. Thiago é parceirão nosso. Faz tempo. Vamos ver o que que ele tem ali pra nós conseguir, né? Pra ver o que que dá pra fazer aqui. Se você achar manete, luvinha, ou então até um retrovisor. Tá pensando em colocar um retrovisor de F800. Não sei, retrovisor de F800. Ou um DZ1000. DZ1000 é bonito, hein, mano? Porque o DZ1000, ele tem uma capa em volta, assim, ó. Sabe? E vamos ver, vai deixar a Saturdayz chave. Pensei até em colocar outro escape aqui também. Quem sabe colocar o escape da S1000 nela. Eu tô falando sério. É, não tô brincando. Eu tenho o escape da S1000 lá em casa, né? Porque a moto veio com dois escapes. Veio o que tá nela e veio o escape original. E eu tava pensando em colocar o original, tá ligado? Cortar esse escape aqui, ó. Deixar ele solcando. Colocar a ponteira da S1000 nele. Será que fica louco? Não sei, hein, mano? É cada ideia que nós temos que eu vou te contar, fi. Vamos ver. Vamos ver que não vai aprontar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não vai arrumar um negócio bom. Vocês vão ver se não. Rapaziada, a gente chegou aqui na loja do Thiago. E, mano, o Thiago abriu um leque de opções pra nós aqui, tá ligado? Eu não sei, eu tô bem confuso já em qual cor que eu vou escolher pra colocar ali nos equipamentos. Eu vou falar pra você, ficou até difícil até pra mim escolher agora, mano. Posso mostrar pra galera? Mostra, mostra aí, mano. Olha isso, galera. Olha isso que toca. Qual cor vocês acham do kit maluco? Pô, ideia agora nós abrimos uma opção massa. Deixa a molecada escolher aí, sei lá. Não, mas eu tô achando. Ela é tipo um vermelho com vinho, né? Não chega a ser aquele vermelhão. Mas eu acho que o vermelhinho combina bastante, viu? Vermelho com vermelhinho, ó. Quem sabe? Nossa, oi, mano. Vai ficar parecendo a XJ3. E aí a gente deixa, pra surpresa, um retrovisorzinho diferenciadinho, né? Será que é uma manopla dessa aqui? Não vira colocar aquela circuit que a galerinha usa mesmo? É, essa aqui, ó. O modelo de circuito, só que pode ser uma vermelha daí. É, esse rosa aqui eu acho que não combinou muito não. Será que o rosinho não ia ficar bom? Acho que é pro Léo esses bagulho aqui, né? É, deixa que o Léo gosta desses negócios aqui. Não, vermelho, ó. Pode ser vermelho, pode ser preto. Azul também não vai ficar legal. Verde não, dourado. Não, isso aqui a gente tira. Os manetes... É, essas cores aqui eu não sei não. É, eu acho que uma circuito fica bem melhor. Uma vermelhinha, mano. Vermelhinha, né? Uma dessa aqui, vermelhinha. Deve ficar top, hein? Vamos fazer um teste? Vamos ver. Vamos desmolver. Essa daqui também chama muita atenção. Chama atenção. Essa é igual a nós colocando a XJ uma vez. É, então. Mas vai ficar igual a da XJ aí, não vai ter muita graça. É, a Tudê é uma moto mais de molecada. Tipo, é diferente, mano, do que uma moto esportiva, tá ligado? A Tudê é uma exclusiva, né? É, mas tem molecada que gosta, tá ligado? É gosto, é gosto. Mas acho que esse manetinho fica bonito. Não, o manetinho eu vou pôr, mano. O manetinho tem que pôr. É, tem aqui o dourado também. Douradão aqui, ó, que é bonito pra cara. A maioria vai no dourado. Mas eu acho que o vermelho fica mais legal. Tem essa outra cor aqui. Que cor que é essa aqui, será, Thiago? É um cinza chumbo, né? Um cinza chumbo? É, chumbo, cinza. Uma cor bonita também. Ó, é diferente do do prata. O manete e a manopra, eu tô decidindo aqui ainda. Mas o retrovisor, vocês ouviram o Thiago falando ali no fundo. Mano, eu comentei com vocês. Eu quero colocar o retrovisor de outra moto na Tudê. Eu não sei, tá ligado? Se vai ser o 10 mil, né? Porque o 10 mil é meio difícil de achar. E eu vi uma vez o preço, eu achei bem caro. Agora o de F800, mano, é bem bonito. Eu tava vendo no Google, tá ligado? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Thiagão, você tem esse retrovisor que eu tô falando? Da F800? Tenho, mano. Chegou. Mano, a molecada tá pedindo muito esse retrovisor, velho. Sério. Será que vai ficar chove ali? Ah, mano, eu curto, velho. Eu tô querendo pôr na minha face. Eu vi só por foto. Ó que louco, velho. Nossa, que retrovisor. Não, é chave o retrovisorzinho, velho. Olha aí o Eli no retrovisor. Hã? E ele dobra aqui, ó. Roda aqui, ó. Como que é? Fica aqui pra dentro, gira aqui também. Mano, o retrovisorzinho é chave. Rapaziada, eu gostei muito desse retrovisor, sério. Eu acho que eu vou colocar ele na Tudeb. Porque como a gente já tá nesse projeto dela, vamos começar a colocar as coisas nela. Até a gente colocar o motor e vamos ver com quanta cilindrada que vai vir o motor dessa moto. Não vai vir com pouca, não. Se você quiser também, dá pra pôr aquele igual da Z1000, igual da XJ. Ah, mas vai ficar muito igual, Thiago. Eu não quero que fique igual. Quase caiu, né? Quase. Eu também acho que o da F800 vai ficar mais da hora. E a manopinha que você falou, ó, circuito, eu tenho preta. Preta? É. Aí vai ficar assim, ó. Eu acho que... Porque o vermelho ia ficar estranho. Será que muito vermelho não vai dar um contraste meio chato? Vai dar um contraste meio chato. Vai ficar feio. Vamos pro pretinho. Aqui, ó, pretinho. Vai ser isso aqui, ó. Uma ciazinha. É, ó, essa combinação, ó. Pretinho, com esse manetinho vermelho, com o retrovisorzinho chavão da F800. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos começar a mexer ali, então. Miguel chegou aqui. Você tá apontando, mano. Tô fazendo algumas modificações na autodezinha aqui. Tá precisando, né, mano? Vou colocar um retrovisor de F800, né? Você acha que é bom? Vai ficar chique, hein, mano? Será? Vai aumentar uns 50 cavalos a mais. Eu acho que pelo menos os interesseiros xingam menos daí, né? É. Parou, moço. Respeita, retrovisor de efeito cento. Retrovisor de efeito cento, pô. Pelo menos isso. O que é isso aqui, Thiago? Tá colocando a gasolina? Tá precisando aí também, ferrujadinho. Ô, fela. Mano do céu, já estamos tirando tudo aqui. Mano do céu, já tirou os dois retrovisores. Ó, sem retrovisor fica parecendo uma moto de fuga. Bom, o manete e a manobra tá instalado. Agora é só colocar o retrovisor chavoso. Retrovisor de F800. Vamos ver se vai ficar bom, hein? Retrovisorzinho é esse daqui, né? Vocês já viram ele aí. Ih, tá merda, esse vai ficar massa. Eu vou pôr na minha moto, mano. Vai ficar chique. Vou pôr na minha moto, sério mesmo, mano. Ó, vai rolando, vai rodando o negócio aí. Na hora que ficar pronto, eu abaixo. Vai, vem pra cá, vai, vem pra cá. Bom, ficou pronto. Chegou o momento de vocês ver. Tudo bem com retrovisor de F800. Se liga. Rapaziada, ficou top, hein, mano. Retrovisor de F800 na Today ficou zica, hein, mano. Sério. Fala aí, o que você achou? Eu gosto, né, mano? Essas todayzinhas aqui, hein? Ih, ah! F800 brava. Cuidado de ralar a rabeta. Vai ralar a rabeta, olha aí que a rabeta já, o jeito que tá. Curtiu, né? Ficou top, hein, mano. Vamos perguntar pros meninos ali o que que eles acharam. Vai lá, ó, vem cá, vocês achou? Vocês acham que o negócio ficou parecendo a F800? Ficou bonito, hein, mano. Pô, eu não achei que ia ficar chave desse jeito. E aquele manete ali, ó. Hã? E aquele manetinho também. Ficou top, hein, mano. Tá uma mini chujota. Agora vocês imaginaram daqui uns tempos, de motorzão? Não, não. Fazer motorzão aqui? Aí dá pra você fazer com essa moto interesseira, Chico. Será? Interesseira da Today? Difícil, hein? Mano, ficou top, top, top. E lembrando aí, ó, pra quem quiser também umas pecinhas parecidas com a que tá na Today, vem na loja do Thiago, tá ligado? Segue o Thiago aí no Instagram, que tá aparecendo aí, apareceu no vídeo, que ele vai arrumar pra você umas pecinhas top pra você colocar na sua moto. Mano, ficou muito top, mano. Agora, o que tá faltando mesmo é dar uns detalhes final na motoca. Falei pra vocês do motor, o motor dela tá feio. A pintura dela também não tá bonita, ó. Olha aqui a pintura dela. Aqui atrás, aqui também, tá meio esquisito. E as rodas eu também quero trocar. Mas, vamos ver aí o jeito que vai ser. Vamos ver o que a gente vai fazendo aí ao longo do tempo. Bom, já que a motinha agora ficou top, vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar lá na rua, vamos ver o jeito que ficou com aqueles manetes, com aquelas manoplas e com o retrovisor de F800. Vamos ver o jeito que ficou todayzona. Só de chegar e pegar aqui na manopla, ó, já é outra pegada. Essa luvinha aqui, ela é bem macia, tá ligado? Ela é bem gostosa. E o retrovisor ficou logo aqui em cima, ó. Ficou chique, filho. Ficou chique. Saindo com o retrovisorzinho novo. Manoplinha nova. Ficou massa, hein, mano? Sério mesmo. Ficou top, tio. Ficou top. Agora, você imagina a motoca com o motorzão. Eu paguei aí 90 reais nesse retrovisor de F800, mas no mercado livre vocês conseguem encontrar um pouco mais barato. Vocês conseguem encontrar aí por uns 50, então, por uns 70. Retrovisorzinho aqui, o Thiago conseguiu pra nós. Topzera. Ficou zica. E essa manoplinha aqui é o sonho de consumo, porque ela é bem confortável, ela não machuca a mão. Ó o jeito que ficou. Pega a visão. Ó. Ficou show, hein, mano? Ficou zica o negócio, hein? Ficou top. Vocês escutaram os tiros, rapaziada? O negócio é zica, ó. Louco ou não? Sua moto faz isso, Eduardo? Tu dê zica, tio. É, tu dê mais chave do Brasil, irmão. Agora, a buzina quebrou, caiu no meio da rua, faz um tempo. Não vou colocar outra buzina também, né? Tem que colocar outra buzina nela, porque a buzina caiu e quebrou, mano. Caiu, eu nunca mais vi onde foi parar, tá ligado? Eu fui ver esses dias aí, que eu fui buzinar com a moto e a buzina não funcionava, tá ligado? Vou dar uma reguladinha aqui no freio. Pô, vamos pra casa então, né, meu povo? Vamos acelerar. A leisona ficou top. Ó, outro visorzão de F800, hein? Vai! Cozica, moleque! Vamos que vamos naquele jeito. Bom, rapaziada, ficou top, tá ligado? Outro visorzão aqui. Mas, igual eu falei pra vocês no meio do vídeo, que eu tava pensando em colocar outro escape. Então, o escape da S1000 tá aqui em casa e a gente pode usar ele. Tá na mão do Eduardo aqui, ó. Olha ele aqui, Eduardo. É grande, hein? O que você acha, Eduardo, colocar esse escapão aí? Será que entra, mano? Não, coloca só do lado ali pra nós ter uma noção. Vamos ver. Mano, eu acho que ia ficar a coisa mais linda, velho. Olha, olha isso. Tá bonito, hein? Hã? Mano, ia ficar muito bonito, velho. É uma dona, mano. Já pensou? Ô, Eduardo, não é por nada, não. Mas, eu tô achando que dá certinho. Que esse parafuso aqui encaixa aqui onde tá encaixado esse escape. Será? Eu acho que sim. Quer ver? Coloca aqui. Fazer um pouquinho. Aqui, ó. Tá ligado? Nessa reta. Vai lá. Eu acho que vai mesmo. Hã? Só que aí tem que pedir pra alguém tortar só o cano. Olha isso, galera. Não sei não, hein, mano. Mas eu acho que dá certo. Eu acho que... Nossa, ia ficar muito louco, velho. Bom, galera. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que eu devo colocar esse escape da Today? Eu acho que ia ficar louco. Com certeza não ia ficar pouca coisa, né? Ia ficar muito louco. Ainda mais se a gente colocasse um motorzão nela. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Comenta aí. Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Então, por isso, deixa a sua opinião aqui embaixo. Lembrando, pra você que não tem essa camiseta ou esse boné do canal aqui, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua camiseta, seu boné, sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando que tá chegando muito rápido. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.